Jean Cremona convida Bom dia mais um Jean Cremona convida Hoje diretamente esse rooftop sensacional Aqui no OCA Rooftop em Santos Sensacional E eu tenho garbo e elegância de estar hoje aqui Nesse rooftop, nessa imagem sensacional Com quem? Com quem? Com quem? Esse meu amigo Robson De tantos anos em Portugal Nasceu 26 de abril de 1968 E hoje vive em terras lusitanas Pelo amor de Deus Foi buscar em 1968 Isso parece uma coisa dinossáurica Nós já somos dinossauros aqui em Portugal Isso é verdade Estamos cá, estamos de volta Felizes da vida E mais feliz ainda aqui na Tropical Tropical FM, não é? A rádio do Brasil Robson, fala pra gente Você chegou em Portugal em 2001 Olha, primeiro vim em 98 Conhecer e lançar um trabalho Na altura chamava-se Magia da pele, que era uma banda que eu tive Uma banda de samba, naqueles modos do SPC Negritude, raça negro Que tava na altura batendo a sério Gostei disso tudo Voltamos pra cá em 99 E ficamos até 2000 Voltamos ao Brasil Um ano em São Paulo Escritório do Raul Gil Aquela coisa toda Banquinhos Banquinhos e não banquinhos Ao fim de 2000 A gente acabou por voltar A gente, digo eu só A banda teve que ser finalizada Questões empresarias Brasil não é fácil Claro E acabamos por voltar pra cá Ficamos até 2005 2005 Moçambique Fui conhecer Aí que eu quero chegar O que te levou ir pra Moçambique? Olha Pra já fui colocar o segundo pé Sabe que todos nós Temos um pé na África Fui colocar o segundo lá Você tem uma irmandade com o Alexandre Pires Porque quem não sabe O Robson é o Alexandre Pires de Portugal Ele é considerado Quem imitou quem? Fala bem Acho que é ele que te imitou Na verdade eu sou mais velho Então ele te imitou Mas o mais engraçado é que Um dia antes Ou melhor pra não ser exato Um dia antes Mas na mesma semana Eu viajei pra Moçambique Numa terça-feira Tô a falar de dezembro de 1900 E... Não Dezembro de 2004 2004, 2005 No Euro No Euro ainda E no sábado Ele fez um show no Coliseu E tive a um Você subiu no palco Eu tava lá Eu tava lá Então não sou eu tão antigo assim Você é verdade Você subiu no palco A gente já tinha tido uma conversa no Brasil Trabalhei em rádio também E acabei por entrevistá-lo lá E ele tem uma memória de elefante E sabia do... Desculpa, te interromper assim Porque o Robson Ele é cantor Ele já foi locutor Ainda é locutor, né? Uma vez eu... Locutor, ator Ele é o bombril Porque é mil e uma utilidade, né Robson? Só não sou bonito É, é charmoso É o negão que tirou o chapéu É o que dizem É o que dizem Então Nessa mesma semana Eu estive no sábado com ele no Coliseu No palco Tive essa honra E na segunda-feira Migrei pra Moçambique Dos mil e quatro Dos mil e cinco Quanto tempo em Moçambique, Robson? Dezessete anos Dezessete anos? Sete anos Fizemos lá alguns trabalhos legais Lançamos músicas Tivemos bar Tivemos restaurante também Foi uma fase muito boa Muito boa E chegou a gravar alguma coisa aí moçambicana? Com algum cantor moçambicano? Alguma coisa? Fiz algumas participações com alguns de lá Aprendi um pouquinho Como cantar no dialeto Uma ou duas músicas Não, canta só um pedacinho Só um, só um Tem lá uma coisa chamada marrabenta Que é mais ou menos assim Quem é marrabenta? Marrabenta é uma dança típica, tradicional De Maputo Porque as outras províncias Como eles se chamam lá Tem outros tipos de dança Outros tipos de dialeto também Embora a língua falada A língua que domina o português Mas há muitas províncias Que utilizam ainda o dialeto Então eu aprendi algo em marrabenta Que no caso seria Seria uma dança mais popularzona Bosta um pouquinho pra gente Você quer dançar? Você quer dançar? Você quer dançar? Não, peraí Eu tô com o pé torto hoje Então, o refrão seria Não, peça pra traduzir Elisa Ui Gol Maraçanha Elisa Ui Gol Maraçanha Valini Uana Kulukunili Malipapakitiniko Ketiketiket Ketiketiket Ketiket Quando tem moeda no bolso É uma coisa assim que... Ketiketiket Não, mas não é só um... Como é que faz a parada? Você já tem um negócio que você sabe Como é que é? Tanan, 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 tanan Ketiketiket Valini Uana Kulukunili Malipapakitiniko Ketiketiket Ketiketiket É mais ou menos isso Não repitam isso lá em casa Não repitam isso lá em casa Sensacional, Rolson Tivemos a aprender umas coisinhas assim Mas no nosso bar A gente sempre dominava com a música brasileira Um pouco das outras músicas também mundiais E tive uma frequência muito grande Não só de moçambicanos Como de portugueses Que é uma comunidade muito grande lá também E o português gosta de ouvir o que lá, Rolson? Olha, o português lá ouve de tudo Eu tinha o privilégio de De com a música brasileira Sempre agradar muito ao Há muitos brasileiros lá também? Há muitos, há muitos Mas a comunidade portuguesa é muito maior É maior? Muito maior Pelo menos naquilo que a gente pode perceber E você cantava as músicas populares portuguesas pra eles não? Ah, o sucesso a gente, né Dava um pontapézinho Cabritinha Cabritinha Os jardins proibidos Quase tudo Um pouco disso tudo Que a gente, estando em Portugal Teve que também mergulhar E aí, de repente, o Robson Deu aquela estalada e falou Vou voltar pra Portugal Olha, sabe que A pandemia mudou muita coisa Muita coisa Só que no meu caso em especial A minha filha Veio pra cá Voltou pra cá pra estudar Veio fazer a faculdade Acabou por terminar E não retornou Então, como a família é muito fechada Eu, a mãe e ela Deixou de fazer um... O Robson tem uma família sensacional, gente A família do Robson é uma família Linda Linda, 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 linda A filha canta aquele negócio de louco A mãe tem um astral sensacional Não, a filha Eu agora já aprendo com ela Minha professora, nesse caso Então Não fazia muito sentido continuarmos Foram dois anos, né A pandemia pegando pesada E a gente longe E quando a coisa começou a abrandar um pouquinho A gente resolveu Pensou bem E voltamos Viemos ao pé dela Pra fazer mais sentido Sensacional Aí chegou em Portugal em 2001 Chegamos Voltamos agora Voltamos agora Voltamos agora recente Em setembro Setembro do ano passado 2021 2021 2021 2021 Voltou com novos projetos Sim, voltamos A minha ideia agora é fazer uma releitura De algumas músicas Sim, sim, no Deixa Eu Sonhar No Deixa Eu Sonhar principalmente A gente mudou tudo Deu uma outra linha Uma linha mais adulta Naquela altura Éramos todos muito miúdos e tal Não é simples Comida Mas tem que ser rápido Comida predileta Comida predileta Arroz com feijão Não pode deixar Cor predileta Azul Nada a ver com futebol Mas é azul Antes que me comprometa Antes que me comprometa Beijo com amor Ou beijo sem amor Não Beijo tem que ser sempre com amor Se for sem amor Não há beijo Sensacional Define o Robson Em uma palavra Batalhador Batalhador E é realmente É um cara batalhador É um Eu costumo dizer Que nós Estamos muitos anos em Portugal Que somos dinossauros Já na área É um prazer Sempre estar com você É um prazer sempre Te ouvir cantar Ultimamente Estivemos juntos Num palco E foi assim Foi sensacional É uma recíproca Verdadeira Fiquei muito feliz Com o trabalho Que vivo Já Também Fiquei Aliás Que eu escrevi isso E mandei pra ti Obrigado E quando faço isso Faço de coração Porque eu senti mesmo Que talento Fogo Caramba Se bem que a gente Dá uma ideia Dizendo Ah tem talento Não é Então a gente faz com amor É verdade E muito obrigado Pelo convite Obrigado a você Por ter vindo E eu queria que você Deixasse pras pessoas Todas Todas as suas redes sociais Contatos Pra shows E pra Porque esse verão É nosso Opa Eu acho que sim Olha 26 de abril Mais um aninho Né Estamos em abril O abril é nosso Vou logo dizendo Robson Nolasco Alves É o meu Facebook E tenho também Arroba Robson Nolasco Alves Que é o Instagram O Instagram Então Qual é que é? Arroba Robson Nolasco Alves Show Show Velório Eu tô assim Eu tô nessa pegada Agora Despedida de solteiro E de casado Já fez despedida de casado? Eu pude casado Aquela malta Já fiz Virou moda agora É sério Me separei É festa Me inclua nesse pacote Qualquer coisa fala com ele também Ou fala com o Eduardo Que a gente tá aí pra fazer Tudo que mandarem Robson Muito obrigado Mais uma vez Pela sua simpatia Robson pode? Posso Tô indo E é sempre assim É sempre assim O Robson é um cara que Depois eu penso Eu digo sim E depois eu penso E vamos ouvir agora Um sucesso do Robson Pode ser o Deixa eu sonhar? Deixa eu sonhar Robson Aqui na Tropical FM Nesse rooftop Com essa imagem sensacional Obrigado Robson Chega que a mora Convida a volta Pra próxima E para Aradim Bum Bum Cheguei perto Obrigado mano Obrigado mano Obrigado De manhã Como é bom Acordar com você Do meu lado E saber Que te amo E também Estou sendo amado De manhã Como é bom Acordar com você Do meu lado E saber Que te amo E também Estou sendo amado Deixa eu sonhar Deixa eu sonhar Deixa eu sonhar Deixa eu sonhar De encerra De nada Deixa eu sonhar Deixa eu sonhar Fazio Que te amo Deixa eu sonhar Que te amo Obrigado.